Olá amigo, sou Rafael Queiroz e neste vídeo vou ver como é que se inicia o iPad, tens problemas, quando haces uma aplicação ele fecha imediatamente ou quando tocas, eu estou numa iluminagem heretária. Pois, Rafael, se faz isso, o iPad com o botão principal é este e estes botões, pedimos juntos, não só desadébidos logo ao tipo Apple. Se soltar-se quando ele quer ficar preto é forçá-lo a desligar logo ao tipo Apple, pode soltar botões, se o teu tablet está no iPad sem botão principal é botão para cima, botão para baixo e depois este botão de energia até ouvires logo ao tipo Apple. Espero que o problema tenha resolvido, se o problema ainda não fica resolvido, tenta outros passos na internet. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!